A capital do Rio Grande do Norte foi sede do encontro dos representantes das emissoras do grupo Bandeirantes no Nordeste para o planejamento comercial de 2019. Estiveram presentes em um hotel na praia de Ponta Negra diretores das seis emissoras da Bande na região e a representante comercial da rede nacional. Troca de informações, proporcionar projetos adequados para o mercado de todo o Nordeste, proporcionar produtos de venda para o mercado nacional e essa troca de informação, essa união das emissoras é extremamente saudável para a área comercial. Vai ser o diferencial da Bande, essa união de todas as emissoras. O anfitrião do encontro, Carlo Bastos, diretor da Bande RN, afirma que essa é uma boa oportunidade para a troca de experiências. Aqui nós estamos trocando experiências, vivências, trocando projetos, informações comerciais, trazendo para os colegas as coisas boas, as boas práticas e também as não boas práticas. E é muito enriquecedor para todos nós que fazemos a Bande RN estar aqui recepcionando os nossos colegas da Bande Nordeste. Durante o encontro foram apresentados números de crescimento das emissoras próprias que atuam na Bande aqui no Nordeste. Em 2018, a Bande Nordeste teve um aumento de 13% na receita líquida e para 2019 a meta é crescer 15%. O Nordeste é um mercado que já vem surpreendendo há alguns anos, o crescimento econômico. Ele é um mercado muito solicitado. Agora com o Brasil entrando nos trilhos novamente, a gente tem muita certeza, estamos muito otimistas, que para 2019 a gente vai ter um excelente resultado. De acordo com o diretor regional da Bande na região nordestina, o ano de 2019 será de muitas novidades. Muitas novidades. A programação deve ser lançada nos próximos dias, aí teremos novidades para tanta programação local, cada estado tem a sua programação local, desenvolve a sua programação local, mas a nacional também. E a grande novidade é que a nossa ideia, a partir de 2019, nós termos também uma programação regional feita de nordestinos para os nordestinos.